Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos ao primeiro dia de Mundial 2017. É isso aí, todos já sabem, eu estou na China, em Wuhan, aqui na cidade da China, onde vai acontecer a fase de entrada e a fase de grupos do Mundial. Vamos acompanhar aí a Team One na fase de entradas e torcer pela Team One pra passar e classificar para a fase de grupos, não será um trabalho fácil. Tô aqui no meu quarto, como vocês podem ver, eu estou sozinho. Ó, eu vou mostrar a bagunça pra vocês, mas não liga, ali tem uma Pringles, minha cama. Ali tem algumas coisas jogadas na cama, ali é um banheiro, aqui minhas roupas, uma TV, aqui uma esquivadinha e aqui é a vista do quarto, ó. Pra lá é tipo o lago que corta a China inteira, esse lago aqui, corta a China toda, rio, né, no caso, não é um lago. E essa é a minha vista do quarto, bonito, hein? Ah, moleque, tá bom bem, tá bom bem, Wuhan. Tô descendo, vou pegar o busão, busão não, né, a van, o da Riot, vou levar a gente pro evento, em 30 minutos do evento daqui. E aí lá, vou tentar fazer bolão, vou tentar mostrar tudo pra vocês do Mundial, de como é o Mundial de League of Legends. Loja, toda preparação e etc. Então, bora que bora, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos, que o Mundial tá só começando. E todo o tempo que eu estiver aqui na China, que não sei se eu vou ficar o Mundial inteiro, né, os 50 dias aqui, mas todo o tempo que eu estiver aqui, eu vou mostrar tudo que eu puder pra vocês. Bora que bora, então. Fala, galera, chegamos aqui no lugar do evento, ó, um caminho fazendo barulhão, tá chovendo? E aqui vai ser o evento, ó, deixa eu tentar mirar pra vocês, aqui, ó. Aqui na frente, aqui é um centro que tem esse ginásio, tem um estádio de futebol ali, que rolou o qualify da Copa do Mundo, qualify asiático da Copa do Mundo pra Rússia, que vai ser nesse estádio aqui, onde vai acontecer a fase de entrada e a fase de grupos desse ginásio. PSTV tá ali, DOS tá ali, estamos chegando, é um centro bem legal aqui, bem bonito. Lá dentro eu vou mostrar o camarim, vou mostrar um pouco do palco, vou mostrar tudo pra vocês. Valeu! Chegamos, essa é a entrada aqui do evento, aqui é onde vai ficar a mesa de análise brasileira, que vai dar visão, aqui em cima eu já mostro, direto pro palco, que tá ali na frente. Como vocês podem ver, esse é o palco. Bem bonito, cabe gente pra lá, ó. A mensagem é tipo um chinês do Ibirapuera, tipo o BH, né, o Mineirinho. Ele tem coisas dos dois lados, e ali que vai ficar, aqui ó, aqui vai ficar a mesa de análise brasileira e chinesa, uma do lado da outra. Ali em cima fica a narração, uma chinesa e outra brasileira. Nossa, é lá no fundo. Eu tô indo lá mostrar pra vocês um pouco desse camarim. Esse vai ser o ginásio que vai acontecer, que vai acontecer tanto a fase de entrada, quanto a fase de grupos. Cabe, acho que 10, 11 mil pessoas aqui, é gente pra baralho. É que 10 mil pessoas, não é muita gente na China, né, que tem 1.7 bi aqui, com 10 mil pessoas, é quase nada. Essa é a nossa visão, aqui da área de caster, onde nós vamos narrar. O estádio tá todo aqui. Eu não sei se na fase de entrada vai ter gente desses lados, ou vai ser só lá embaixo. Eu vou ver daqui a pouco, daqui a algumas horas vai começar, eu vou saber. Mas esse é o palco, tudo mais. Aqui é a nossa área, a gente vai ficar tipo aqui assim, ó, de pé, câmera tá aqui, filmar a gente aqui assim, mas não falar, é isso aí, mais um jogo da Team One, mais uma vitória, é isso aí, né, Doce? É, galera. Fica aí, Doce, fica aí. Fica aí, fica aí. Aqui, ó, que lindo. Aqui, aqui, World Champion Champion. E aqui é o nosso camarim. Puta camarim louco, ó. Grandinho. Sofá. Louco, mano, aqui tá uma TV. E aí ele tem um banheirinho com um ar-condicionado. Bem organizado, bem bonitinho. Adorei o camarim. Tem comidinha, tem aguinha, tem o GSTV. Então, melhor que isso, sim, isso duas vezes. Voltei, galera. Acabou agora o primeiro jogo do time da Team One. Acabei não mostrando muita coisa pra vocês aqui de cima. Tava na pegada ali no trabalho, não deu. Tá mal. Tá mal. Mas já tivemos dois jogos, WG da Lion, Cloud9 venceu do time da Team One. Aqui estão os meninos prontos pra fazer a terceira partida de hoje. o Skit e o Shep e o Poco lá embaixo. Pra já eu mostro mais deles narrando aqui pra vocês. Eles vão narrar aqui atrás, na STV. Eu mostro mais esses narrando pra vocês verem como é que é a narração de um mundial em loco. pra cima com o máximo do impossível, mas eu tenho tanto dano assim pra causar, mas assim, o Freshman vai ter nem tirado, vai ter a proteção aí no Pressure Frozen, ainda vou tomar ligado, mas inclusive, desinja. Desinja, sai dali, todo mundo, ninguém quer brigar, ninguém quer ir pra cima. O jogo muito travado pelos dois lados, os dois times sabem que podem escalar, que podem trabalhar com dead game, a Syndra vai ter uma dificuldade com o jogo se prolongando, não é o melhor mid-later pra lidar com tanques, então, contra o Malkai, vai ser sempre complicado, mas encontrar o Kork, encontrar o Masai, vai ser sempre útil, e o Tristana crescem muito bem, o outro lado a gente já comentou, com dois grandes carries, então, ninguém tá com muita pressa e não quer dar aquela primeira vantagem pro seu adversário. De novo, agora os jogadores se encontram, dessa vez na selva da equipe da Fenerbahce, mesmo assim, o Crash ainda continua, ele sabe que a cobertura é dele, né? São dois jogadores mais fáceis pra subir, a Gaka precisaria dar toda essa volta pra chegar em cima dele, então, ele acaba fazendo esse recuo com tranquilidade, vai voltando pra selva, a pressão continua aqui nessa rota do meio, consegue até se devolver, devolver o jogo muito bem ao Mission, ele tá atrás desse farm, ele já vai conseguindo ali de novo escalar, se aproximar, e aproveita de novo a localização, o God Cry tava lá embaixo, garantiu a passagem do Crash, ele vem pra saco olhos, o God Cry agora aproveita, vem junto, gasta o Flash, e tá muito desincronizado, foi logo nessa sequência, pode rolar essa eliminação agora, pode rolar o Abate, vai cair, será pouca vida, e tá lá! First Blood, o Mission fica com o Abate! Por muito pouco que o Frozen não vira a situação em cima dos dois, mas não tinha atordoamento, desvia muito bem, e o God Cry consegue pra cima e garante o Abate e o First Blood pro Mission! E aí galera, terminou agora então o jogo da Team One, infelizmente a Team One perdeu mais uma partida, o estádio aqui já tá vazio, como vocês podem ver, ali embaixo tá rolando depois do Nexus, eu vou ver se eu desço lá agora, eu não tô participando hoje depois do Nexus, tá vendo ali ó, o After the Nexus, e é isso, infelizmente não deu pra gente, não deu pra gente, a câmera tava ligada, eu entendi na frente, eu só vim agora, acho que tava dando um take ab externo dessa câmera de cima, não, mas não entrou nada aqui, não? Ah, então tá bom, é, a câmera tá ligada, não tem caberto ali em cima, mas é isso, amanhã, a Team One precisa ganhar as duas partidas, tá muito complicado, tá muito difícil, mas acredita, mas a gente também é realista, né, e as coisas são, do jeito que elas são, por exemplo, eu sou um cara bonito, Toboco, um cara feio, Chaep, um cara ainda mais feio, portanto, a vida, ela é nada mais justa, eu sei, galera, vou mostrar um pouco pra vocês agora de onde a gente faz a maquiagem aqui no Mundial, uma salinha aqui onde o Tobaco tá entrando, é aqui, ficam dois chineses e uma americana, elas fazem a maquiagem na gente, eita, que cara feio, velho, nossa, calma, nossa, cara feio, o que você tá fazendo, meu? Seu ticket, você vai almoçar? É. Obrigado. Então é aqui, a sala de maquiagem, onde a gente fica pronto, posso mostrar o que eu quiser, velho. Bom, é ali o lugar que a gente faz a maquiagem, depois eu vou lá fora, vou mostrar toda a parte da loja, tem um bobo de prêmio lá que eles não, as brincadeiras que eles fazem, as coisas são bem diferentes dos eventos que acontecem no Brasil, então vou mostrar o que tem pra você comprar, pelúcia, boneco e etc. Fechou? Galera, eu tô aqui na parte de fora, aqui tem a parte de toda venda e ativação, que eles chamam, que tem um monte de brincadeira e coisa pra galera que vem assistir o evento fazer. Eu vou tentar passar com a câmera aqui e mostrar bastante tudo o que tem pra vocês aqui. Ó, esse lado é uma entrada pra tirar foto da Jinx, com a arma da Jinx. ali tem um negócio do Timo pra você se esconder, ela tá com vergonha, tem um negócio do Timo aqui, ó, pra você poder tirar uma foto e se esconder no mato. Aqui é mais uma coisa de foto da Diana, muito bonita, muito legal, com as mães. aqui tem uma entrada de... deixa eu ver o que é isso. deixa eu ver o que é isso. uma caixa, uma mystery box, aqui tem uns bonecos ainda, Zed, Alolu, nossa, eu quero esses Zed e essa Alolu, velho. O que faz isso aqui? Ó, me deu uma chave. Vem, eu quero abrir. Eu quero uma. Ganhei uma chave. Eu vou abrir a caixa. Minha vez. O que é que eu vou ganhar? Meu poro! Ah, tem que... aqui, ó, ganhei um porinho na mystery box, velho. Ah, que fofo! Que legal! Você abre o box e ganha um poro, velho. Aí eu curti demais. Aqui tem mais alguns personagens, vocês não vão conseguir ver, mas tem a Miss Courtney, a Poppy, o Thresh. Tem o Thresh, eu quero todos. Eu quero todos esses personagens, velho. Não sei se eles vendem. aqui tem a loja. A loja tá vendendo alguns bonecos de pelúcia, como vocês podem ver ali, ó. Gorro, vende algumas mystery box, vende He Karim, vende Wukong, ali em cima os personagens, são muito bonitos. Tem o casaco do Mundial, algumas camisas lá em cima, ali, ó. Vocês estão vendo, tem alguns personagens também que eles vendem. a Vaia, a Ashe, tamanho absurdo, gigantesco. A mystery box, aquela ali que vocês estão vendo, tem uma interrogação, pode vir um desses personagens aqui. O Azir, o Barão, a Jinx, pode vir um desses pelúcias, pode vir um Tibbers do amor, pode vir um Timo, tem muita coisa que pode chegar e ganhar nessa mystery box aí. Essa é a parte de ativação. Nossa, são só na minha cara. Do outro lado ainda tem mais algumas coisas, eu vou lá mostrar pra vocês, ver se eu mostro na real. Isso aqui eu ganhei um, esse, mano, esse Minion, um poro, é um Minion, na verdade. Ali fala que era um poro, e eu falei poro, mas é um Minion. Aí aqui, ó, tem uns cosplayers, Xin Zhao, e muito legal. Aqui tem um barãozinho, o pessoal tira foto, um barão bem bonitinho, que a galera para aí, tira foto e etc. mais um cosplayers aqui, de Jinx e de Riven. Aqui tem mais alguma coisa, uma brincadeira. Você bate e ganha alguma coisa, eu acho. O cara vai bater. Minimidade do que seja, ele vai bater e ganhar algo. Não sei o que é. Tudo em chinês ou intei do nada. Aqui tem mais algumas coisas também. É um painel, de alguma banda, alguma coisa que eu não conheço. E aqui um painel de assinatura, W, R, N, G e E, D, G, que são os três times da China, e a galera pode assinar, ou escrever qualquer coisa que quiser, no time, que eles acham que é o time, que eles estão torcendo. Tem uma parada aqui também, aqui atrás, para assinar. Vai ter uma sessão de assinatura, de foto e etc. E aqui, eu vou ver. Vamos ver o que que é aqui. Hello. Ah, aqui tem as plaquinhas. Ah, bonitinho. Tem as plaquinhas. Eu posso escolher uma dessas? Sim. Oh, posso escolher uma dessas, ela falou. Eu posso pegar uma plaquinha em branco, e eu vou pegar. Eu vou pegar uma. Só essa. Obrigado. Obrigado. E é isso, peguei a plaquinha, vou levar de recordação, uma plaquinha em branco. Bom, vou guardar, vou escrever depois lá, com as canetas do Dócio, vou escrever melão chato, aqui na plaquinha. Mas é legal, a plaquinha é do Worts, eles dão algumas que já estão, pintadas ali, coloridas, e você pode levar, como vocês viram. É engraçado que eles não falam inglês, então se você fala alguma coisa, eles respondem meio em chinês, meio em inglês. É, é uma loucura, é uma coisa de louco. Eu vou na loja agora, porque eu vou comprar, algumas paradas, então, é isso, essa é a parte aqui de fora, tem um pôster bem legal ali, pra você tirar foto, tá vendo? Dá um zoom, pôster bem bonito, dá um legal pra galera chegar lá e tirar uma foto. E é isso, essa aqui é a parte externa, deixa eu ver se tem mais coisa aqui pra ver, acho que tem mais coisa aqui pra ver. Ah tá, aqui é dos patrocinadores, Intel, Rubei, aqui é a parte dos patrocinadores, Logitech, tudo mais. Nada demais. Vou comprar mais coisas na loja agora, e vou me preparar, que vai começar o jogo daqui a pouco, mas espero que vocês tenham gostado. Seguinte galera, comprei uma caixa misteriosa, aqui ó, bonita, eu ainda vou levar pra casa essa caixa, pra deixar na estante. E nessa caixa pode vir qualquer coisa da loja, até coisas que não tem na loja, que só vem nessa caixa. Então eu vou abrir aqui agora, e vamos ver o que vem. Ai meu Deus, por favor, eu quero o boneco do Azir, ou da Vane, ou o Barão, nossa o Barão, se eu tirar o Barão. É bichinho de pelúcia, ah não é o Tibbers de novo, por favor. Meu Deus, é o Tibbers de novo, eu tirei dois Tibbers iguais. Caralho, que zica, eu comprei duas caixas e tirei dois Tibbers. Estatisticamente falando, isso era muito difícil. Meu Deus, véi, vou vender. Quem quiser o Brasil comprar aí, mano, paguei quinhentos reais. É nóis. Capa. que zica. 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 Que zica.